Fala, galera! Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um tema aí que atormenta a vida das pessoas hoje em dia, que é a infobesidade, como você pode fazer para superá-la. Uma grande doença hoje da nossa sociedade é o excesso de informações, né? Muita rede social, notícias, blogs, e-mails, newsletter e podcast e vídeo no YouTube, tudo de graça, maravilhoso, pessoas incríveis, gerando conteúdo. Eu quero consumir tudo, eu marco um milhão de vídeos para ver lá na playlist e não tenho tempo para nada. Então, é f***. Eu vivo o mesmo problema. Uma coisa que vem me ajudando é trazer o pensamento aí da lei de Pareto, né? Um pensamento essencialista, um pensamento minimalista de concentrar naquele 20% de formação que vai me trazer o 80% de valor, de resultado, né? Porque informação sem ação é nula, né? Não serve para nada. Então, você precisa pensar em como transformar a informação em conhecimento, primeiramente, que é dar um contexto para a informação em relação a você, a sua situação, o seu projeto, né? Você conseguir contextualizar aquele pedaço de informação ali que você está consumindo, mas sem a prática, sem executar, sem criar uma ação a partir desse conhecimento, ela também não serve para nada. Então, você precisa tornar esse conhecimento sabedoria. E para tornar sabedoria, você precisa ir para a ação, né? Que nem Buda dizia, há três níveis de sabedoria. Sabedoria lida e ouvida, que é aquilo que você consome aí, né? Hoje em tudo que é lugar. A sabedoria intelectual é quando você passa a racionalizar, a entender um pouquinho melhor como que aquilo pode se aplicar para você. Mas a sabedoria verdadeira só se torna verdadeira quando ela é uma sabedoria executada, vivenciada, né? Então, por isso, você sempre tem que buscar essa lógica por detrás da informação que você vai consumir. Você pode sempre se perguntar antes de consumir uma informação, né? Como que isso pode gerar valor para mim? Então, depois de ler um livro, vai lá e faz um resumo com os três principais insights que você teve. Depois de ouvir um podcast, anota a ideia principal que você tirou daquilo dali. Uma coisa legal para você pensar também é determinar momentos específicos para você consumir a informação. Você ter um momento de estudo pela manhã ou mais para o final do dia, você, trazendo mais intencionalidade para esses momentos de consumo de informação, você necessariamente vai ser mais seletivo. Outra coisa legal é você ter cuidado com redes sociais. Porque aquela coisinha do feed ali, ficar rodando para cima, você pode gastar horas, dias, vidas e ficar eternamente ali porque é infinito também. Então, tenha bastante consciência sobre o uso de redes sociais, dedique momentos específicos também para você consumir isso daí, para não ficar aleatoriamente ao longo do dia consumindo conteúdo inútil na maior parte das vezes. Você pode ter um momento Netflix de boa, você pode ter um momento feed no Instagram. Tá tudo bem, mas tenha intenção, não deixe estes momentos te dominarem, domine estes momentos para que você faça de maneira intencional. Tome cuidado com notícias também, jornal, TV, se puder elimina a TV da sua vida. Cara, já eliminei há quatro anos, faz falta nenhuma, essa coisa de não preciso saber tudo o que está acontecendo no mundo e tal. Porra, tabaquíssimo. Quais dessas informações realmente tem aplicabilidade concreta na sua vida? Pouquíssima. Então, seja mais intencional, valorize o seu bem mais precioso de todos que ao seu tempo. Ao invés de você estar consumindo isso daí, você poderia estar lendo um livro muito mais relevante, você poderia estar passando tempo de qualidade com as pessoas que você ama, com o seu companheiro, com o seu companheiro, com os seus filhos, com os seus avós. Você poderia estar se exercitando, você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo um monte de coisa muito melhor e consumindo essas besteiras aí. Tem até outro vídeo que eu falo de detox digital. E por último, cuidado com essa super conexão. A gente está conectado o tempo todo, não largar o celular para nada. Tente buscar alguns momentos aí onde você consiga ficar sem celular, botar o celular no modo avião, você ficar de boas aí com você, ter momentos de ósseo criativo, coisas raríssimas hoje em dia. Então se permita aí, nem que seja um sábado, um dia na semana, se permita ficar um pouquinho mais longe do celular, porque assim você vai conseguir reduzir um pouco todos esses efeitos negativos da infobesidade, um termo neologismo aí criado em função dessa doença que a gente está vivendo, que nos gera muita ansiedade, que nos gera o fomo, né? Fear of missing out. Precisa superar isso daí e ficar tranquilo, porque você não precisa consumir tudo o que está acontecendo no mundo. Nada disso é tão relevante para você. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido aí essa bela mensagem. Se curtiu, dê seu like, dê seu comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações lá com o sininho. E se você curte conteúdos como esse, segue lá também no Instagram, arroba YampBot, fica bem compartilhando hacks diários, lives, um monte de coisa legal e gratuita para ti. E se você quer saber sobre histórias de pessoas que se reinventaram e estão vivendo hoje uma vida exponencial, eu entrevisto várias dessas pessoas no meu podcast Lifehacker Talks, que você acha em qualquer plataforma, é só botar lá na busca que você vai encontrar. E dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal, porque tem muita coisa boa. Beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto